E aí família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Vamos estar aqui, hoje família, jantando, não é nem almoçando, é jantando aqui. É o meu almoço, mas como está sendo agora já de noite, são exatamente 8h56 da noite, aí já vai ser uma janta, porque eu cheguei de trabalho tarde, fui para a igreja e quando eu voltei agora, vou estar aqui jantando. Então família, a comida de hoje é bem simples, mas porém muito saborosa, comida caseira, top. Feijãozinho, arroz, aquele arroz do vídeo de ontem aí, ainda tem ainda hoje. E uma saladinha aqui, tá vendo? E também hoje tem ensopada aí de carne com verdura. Aqui tem a batatinha, o chuchu, tem a cenoura, muito bom. Então lembrando que comida boa é aquela que você tem em casa, nunca esqueça disso. O importante é você ter na sua mesa, então agradeça a Deus todos os dias, agradeça a Deus aí todos os dias, certo? Então, vocês são servidos, vamos encher o bucho? Vou mandar logo um salve aqui, logo no início do vídeo, para algumas pessoas que pediram aqui. Quero mandar um grande abraço aí para a minha amiga Daci Pereira, ela é de Cuiabá, Mato Grosso. Quero mandar um abraço aí para toda a galera matogrossense aí, um grande abraço aí para vocês aí, tá certo? Quero mandar também um salve aí, o nome do canal é Jard Lene, Jard Lene Satti, ela pediu para mandar um salve para Jard, 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 o nome é Jard de Firmino, Jard de Firmino, Polis Goiás. Um grande abraço aí para todos vocês, tá certo? Então, vamos almoçar, família, vamos jantar, aliás. Está colocando aqui, um pouco de farinha, aqui, e vamos encher o bucho, né? Família, eu esqueci do garfo, deixa eu pegar aqui, família, o garfo, rapidinho. Está tarde, família, aí eu cheguei da igreja, e aí eu tenho pressa de gravar logo. Tenho pressa de gravar, família, porque está muito tarde já, aí. Vai subir tarde, né, o vídeo para o YouTube aí, e aí pode ficar ruim para vocês assistirem, né? Ficar tarde aí, tem gente que precisa dormir, né, que acorda cedo para trabalhar. Pois é, hoje, família, hoje não tem história, não tem história hoje aí, né? Vamos estar aqui jantando no almoço aqui sem história hoje, certo? Já vai deixando aí sugestão de história para mim. Caldozinho, família, ó. Esse caldo é que eu gosto, ó. Olha o caldo, família. O caldo do ensopado é muito top. Olha, família, ó. A carne com osso. A carne com osso, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Está vendo, ó? Carne com osso. Essa carne, ela é chupa molho. Chupa molho, família. Está muito bonito, chupa molho. Eu falei, ah, vou levar para poder fazer o ensopado aí de carne. Muito bom, família, muito bom. Ó, família, vou mostrar para vocês aqui, ó. O almoço pode ser simples, a janta pode ser simples. Mas, família, muito saboroso, viu? Muito saboroso mesmo. Tem muita comida aí. É muita comida aí, chique, bonita, que não tem o sabor que essa comida simples tem aqui. Não desmerecendo comida nenhuma. Mas, vou fazer uma coisa para vocês, viu? Quanto mais simples, melhor é. Esqueci de botar aqui, ó, molhozinho de limão. Vou botar dentro do prato mesmo. Está comendo aqui agora. Família, desde já, peço desculpa vocês aí pela zoada aí. Não sei se vocês estão escutando. Vídeo passado aí saiu muito, saiu muita zoada de música. Infelizmente, família, aqui é horrível para gravar. Horrível. Ó. 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 Tô tão com pressa, já até esqueci de falar o suco, né? Mas, como vocês já sabem, suco de cajá aí, né? Que sempre tem, não pode faltar. De vez em quando o sabor é diferente aí. Então, tem uma escrita que comentou aí, falou que lá em São Paulo... Ela nunca tinha tomado suco de cajá, né? Que lá ela não tinha achado ainda. Talvez, eu até comentei para ela aí que talvez eu achasse... Na feirinha do bairro, né? Que tem aí, final de semana. Olha a família batata, ó. Cenoura. Muito bom, viu? Top demais. Muito bom mesmo. Hum. Eu sei que fica um pouco chato aí, né? Um vídeo sem história. Mas é que eu não... É... Eu não posso estar trazendo aqui, família. Mentira para o canal. É... Inventando aqui qualquer história. Eu não posso estar fazendo isso. Tenho que lembrar, né? Tenho que lembrar da história aí. Hum. Ela está trazendo aqui verdade para vocês, né? Não adianta estar trazendo mentira, né? Só para poder ter história, não. Como eu falei aí, no dia que eu lembrar de história, né? Eu vou estar trazendo. Mas no dia que eu vou lembrar... Vai estar trazendo mesmo em história. Pô, vai estar trazendo o vídeo sem história. Falando só mesmo... Do dia a dia, né? Hum. Falando em dia a dia, família. É... Está tendo evento aqui na cidade. Hum. É evento aí. Que a prefeitura da cidade aqui está realizando, né? E aí, eu esqueci até o nome do evento que tem todo ano aqui. Vem um monte de banda de Salvador. Tem um palco grandão, né? Que armou hoje esse palco. E no momento que estava armando... Um monte de gente pegando... Pegando suas vagas ali, né? Para montar sua barraquinha e vender cerveja, refrigerante, água mineral, né? Que realmente dá bastante vendas nesses eventos aí. Se eu quisesse ir vender salgado lá... Eu até podia fazer isso também. Tem até um irmão, né? Tem um irmão de uma igreja... É uma igreja que eu conheço. Ele tem uns lanches muito bons. O nome dele é Joelito. Joelito, se você já estiver bem assistindo, irmão... Um grande abraço para você aí. Ele vai vender lá, família. Todo ano ele vende lá. E era para eu estar fazendo isso também. Mas assim, eu não gosto muito... No mais que eu tenha gente trabalhar, né? Mas eu não gosto muito dessa mofoca, família. Entendeu? Não gosto, não gosto. Infelizmente, todo ano que tem esse show aí, tem morte, entendeu? Que é um show ao público, né? É de graça. Para a galera que não vai pagar... Esse pessoal não vai pagar nada. Somamente vai pagar só a bebida que vai consumir ali. Vai ter um monte de banda famosa, viu? Um monte de banda de Salvador aí. De outros lugares também. Eu estava tendo em um monte de lugar. Está tendo em Itabuna. Está tendo aqui em Leos. E no momento que esse pessoal estava montando... O palco, montando a barraca para poder vender as bebidas. Eu estava vendendo... Estava vendendo lanche lá, família. Eu cheguei... Interessante, eu cheguei na praia, né? Como hoje. Ontem foi feriado, né? Dia 24 aí. Feriado. E hoje a galera... Os pessoal das lojas, os clientes... Muitos clientes não abriram as lojas hoje. Eu achei que eles iam abrir. Fiz um monte de salgado. Fui vender. Quando chegou lá... É... Não tinha... Não tinha ninguém nas lojas. Entendeu? E... Um monte de lojas fechadas aí. Tinha um monte de lojas fechadas, família. E aí, família? Eu sei que... Eu fui para a praia. Quando chegou na praia, uma marizinha também. Não tinha ninguém. Eu falei... Meu Deus, e agora? Aí um colega, né? Da praia, falou assim, ó. Vai lá na avenida, Alexandre. Que... Os pessoal estão montando um pouco o palco. Para o show que vai ter aí. De hoje à noite. São três dias de show, né? Acho que é três dias, eu acho. Aí ele falou... Os pessoal estão tudo lá. Estão tudo com fome, família. Eu não contei conversa. Me mandei para lá. E aí... Sentei na bicicleta e pedalei. Me mandei para lá. Chegou lá. No meio do caminhão, encontrei um irmão também. Uma bicicleta cheia de salgada. Estufa cheia de salgada também, vendendo. Estava na mesma situação que eu, né? Estava... Estava cheio de salgado. Não tinha quem vender. E hoje, família... Foi muito bom aquelas pessoas estarem ali. Eu consegui vender meu salgado todo. O irmão vendeu primeiro do que eu. Ele estava com menos que eu. Conseguiu vender e foi embora, né? Aí... Eu também, graças a Deus, consegui vender tudo. Fui embora também. Eu já estava preocupado aí. Eu achava que eu não ia conseguir... Vender tão cedo, né? E eu sei que eu ia conseguir vender. Agora ia demorar muito na praia para vender. Ia demorar demais mesmo para vender, entendeu? Então eu pensei que eu ia... Ter muito trabalho para vender esse salgado. Mas Deus deu uma bênção aí, né? Que as pessoas compraram tudo, família. Eu terminei cedo. E se tivesse mais, ainda vendia mais. Muita gente mesmo. Só que eu fiquei com medo de vir em casa, fazer, fritar e voltar de novo. Eu não quis. Por que, família? Eu fiquei com medo de... De repente aí, né? Eu não consegui... Não consegui vender. Então eu demorar muito e me empatar... Me empatar, né? Empatar o culto da igreja, atrapalhar ali na hora de eu ir para a igreja. Eu tenho que chegar na igreja cedo, né? Para não me atrapalhar, entendeu? Então eu fiquei com muito medo de... De ter aí, né? Essa dificuldade na hora de ir para a igreja. E deixei para lá. Já consegui... Já tinha conseguido vender tudo mesmo. Peguei e deixei para lá. E vim para casa. Descansar. E fui para a igreja. Cheguei na estante. Estou aqui gravando para vocês. Certo? Então, família. Quero agradecer aí os novos inscritos que chegaram aí. Satisfação ter todos vocês aqui conosco aqui. E... Quero... Pedir a vocês, família, aí. Que, por favor, assista o vídeo até o final. Também peço que deixe muito like aí. Também compartilhe meu vídeo. Para que outras pessoas possam conhecer o canal. E fazer parte dessa família. E ative as notificações para ser lembrado. Porque aqui tem vídeo todos os dias. Certo? Obrigado pela atenção de vocês. Um beijão. Desculpa aí por não ter... Por hoje não ter história, né? Não... Como eu falei, não lembrei. Não posso estar trazendo qualquer mentira aqui para vocês. E... Estou sentindo falta aqui de alguns... Alguns inscritos que comentavam muito aqui e não estão comentando. Dulce, minha amiga. O que aconteceu? Você me abandonou. Não me comenta mais. Estou sentindo sua falta aí. Ixi, Tarlon. Você sumiu, cara. O que foi que houve? Eu sei que você tem seus estudos. Mas... De vez em quando pega o celularzinho aí, ó. Manda aí... Manda aí um oi para mim. Manda um salve para mim, irmão. Estou sentindo sua falta. Certo? Então... Um beijão aí. Luana Vlog. Você também sumiu, minha amiga. Cadê você? Um beijão. Fica tudo com Deus. Tchau, tchau, família. Fiquem com Deus. Amo vocês.